Música O vereador Dentinho destacou iluminação e poda de arbustos que foram realizadas na praça Dom Epaminondas após o pedido que ele fez ao executivo. A gente estava sem iluminação, estava no escuro aquela praça, a praça totalmente escura. Aí aquela moita nós pedimos para cortar porque lá atrás era motel, era ponto de droga, agora ela já está totalmente iluminada. A poda também foi realizada. Aí a equipe do Alexandre Magro realizando a poda. Então muito obrigado ao nosso secretário Alexandre Magro que atendeu a um pedido desse vereador. Música Música